Bom galerinha, sejam bem-vindos a série que todo mundo pediu demais, demais, demais Então eu quero ver mano, todo mundo deixando seu like aqui no vídeo Porque é muito importante mesmo pra ela continuar E ela só vai continuar galera, se esse vídeo aqui pegar 15 mil likes Então mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Bom galerinha, podem ficar tranquilos que Boruto não acabou Vai ter Boruto daqui uma hora mano, só que vocês vão ter que prestar muita atenção galera As séries vão ter muita coisa a ver, Boruto e Saruto Então mano, pra entender uma coisa da ouça, você vai ter que ter visto Boruto Então mano, se você não viu, vai no canal e confere, beleza? Porque é muito importante, beleza? Então daqui uma hora ó, daqui uma hora, estejam aqui no canal que vai ter Boruto E o episódio de hoje tá sensacional galerinha, beleza? Mas meu, é claro, vamos deixar o like porque vocês me pediram demais E ela só vai continuar a se bater 15 mil gosteis, beleza? Então eu conto com todo mundo aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então vem aqui com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai meu Deus, esse despertador agora não, não! Ai meu Deus, ai eu vou quebrar esse despertador, eu queria ficar dormindo Ai meu Deus, hoje é meu primeiro dia de aula na escola ninja, né? Ai eu queria ter onde que meu pai estivesse aqui pra mim ver nesse dia, sério? Eu queria tanto medo em que ele e minha mãe estivesse aqui pra mim ver no meu primeiro dia da escola ninja Ai, mas aquele dia que eles sumiram foi um negócio muito esquisito Mas tudo bem, né? Tudo bem Eu juro que um dia eu ainda vou encontrar meus pais Eu sei que eles não morreram, eu sei que eles não morreram Um dia eu ainda vou encontrar eles Porque aquele dia que aconteceu aquilo bem no dia do casamento deles foi estranho Eu tenho que descobrir o dia, o que ia acontecer naquele dia Mas tá, deixa eu deixar o relógio aqui Senão meu avô vai me matar, né? Ai, tudo bem, tá? Eu tenho que ir pra escola Hum, o que que eu vou levar? Ai, meu avô falou pra mim não levar kunai explosiva Ai, eu vou levar só kunai normal mesmo em shuriken Ai, saudade quando eu podia jogar kunai e shuriken sem ninguém se importar Quando eu era mais novo, né? Quando tava rolando aquelas guerras e tudo mais Mas tá, vou sair por aqui mesmo Igual o meu vovô Sasuke me ensinou Tá bom Ai, começou a chover bem na hora que eu ia sair Ai, meu Deus Tá, tá, tá Eu tenho que ir logo pra escola, né? Eu tenho que ir logo pra escola E meus dois avós, o Sasuke e o Naruto, falou pra mim Não usar todo o meu poder na escola Olha, que isso seria muito perigoso pras crianças Que elas iam se sentir meio inútil Então ele falou pra mim Não usar as minhas habilidades, né? Ai, que droga Tá, tudo bem Nossa, eu odeio passar aqui nessa rua Nessa rua aqui onde eu morei um tempinho com os meus pais Ai, meu Deus Eu tenho muita saudade deles Ai, mas eu juro A minha vida inteira vai ser buscando os meus pais Vai ser ir atrás dos meus pais Pra ver o que aconteceu com eles Eu preciso um dia descobrir Porque eu sei que a guerra A gente conseguiu salvar todo mundo da guerra Mas, não sei Foi uma coisa muito rápida que aconteceu Ai, meu Deus Mas tá Eu tenho que ficar mais forte Cada dia mais forte Pra mim salvar um dia os meus pais Ou pelo menos Vingar eles Porque eu preciso descobrir O que realmente aconteceu com eles Mas, meu Deus Me dá muita triste Eu ia passar aqui na frente Da minha casa antiga Meu Deus Será que tem alguém morando nela? Não sei Meu Deus Meu Deus Essa Essa espada Essa espada É É a espada do meu pai Meu Deus do céu É a espada dele Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É a espada do meu pai É a espada do meu pai Meu Deus Meu Deus Não, 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 não Da onde isso surgiu? Da onde isso veio? É muito estranho, né? A mesma espada que o meu pai sempre usou Que ele ganhou do tio Do vovô Shask Aqui Na frente da minha casa antiga Isso tá ficando muito estranho Será que É algum sinal do meu pai? Alguma coisa do tipo? Não sei Sei lá Ele querendo dizer alguma coisa pra mim Não sei Não sei porque Meu pai Se ele não consegue falar comigo Ele ia fazer algum sinal Dar algum sinal de vida Será que esse é o sinal de vida dele? Ai, eu vou acreditar que sim Eu vou acreditar que é sim Eu tô com muita saudade dele Mas, meu Na frente da minha casa antiga Na minha casa nova Na verdade, né? A mesma espada do meu pai Ah, não Eu vou dar uma olhada aqui dentro Eu vou dar uma olhada Ai, meu Deus Eu espero que não tenha ninguém morando Não tem ninguém morando aqui Minha voz mudando Eu só vi a minha voz Quando ela era fininha Não tinha se desenvolvido ainda Ai, meu Deus Eu tô com tanta saudade deles Ai, tudo bem Olha, tudo igualzinho Que o meu pai deixou aqui, ó Nem o vovô Sasuke Ele quando eu era mais novo Olha Olha, meu Deus do céu Ai, tudo bem, né? E meu quarto? Será que meu quarto tá a mesma coisa? Nossa, meu Deus do céu Olha o meu quarto Olha eu Olha eu Olha eu Ai, o vovô Sasuke tirou essa foto Bem quando eu tinha despertado O meu terceiro Ai, na verdade Despertado não, né? Eu tinha despertado uma vez na vida E ele colocou essa foto aqui Ai, eu queria ter meu terceiro Chegando de volta, né? Ai, meu Deus Eu vou falar com o meu vovô Naruto Ver se eu posso morar aqui nessa casa Não sei Eu e a Naomi, sabe? Sei lá Eu acho que seria bem bacana Se a gente conseguisse morar aqui, né? Será que eu tenho responsabilidade Pra morar aqui sozinho? Ah Acho que eu tenho sim, né? Eu já tenho Quantos anos eu tenho mesmo? Eu já tenho Nove anos Eu consigo morar aqui sozinho Nossa, mas faz muito tempo já que Que meu pai se foi A minha mãe Mas tá, tudo bem Eu vou sair E vou trancar aqui Porque eu não quero que ninguém entre Aqui na casa deles, né? Porque eu vou morar aqui sozinho Eu tenho certeza que eu vou Eu tenho certeza que eu vou mesmo Tá Agora eu tenho que ir pra escola ninja, né? Tenho que me preparar Pra escola ninja Mas, meu Eu fico tão feliz De ver a escola Toda Você é aquele porquinho O tirra, né? Ah Então, ó Você fica de Porquinho Você já vai pra guarda Ó Você fica de guarda Porque eu tenho que ir pra escola agora Depois da escola Eu faço A A vigilante de Conorra, tá bom? Então vai lá Vigiar todo mundo Porque Qualquer coisa A gente faz um Noc Noc, tá bom? Ah É o porquinho O tirado do vovô Shask Mas olha Olha que legal Tudo Que bonito Que tá Olha Ah E aqui eu também morei Algum tempo da minha vida Com a minha mãe Olha Até o meu lobinho Tá aqui Nossa senhora Ah Eu tô Ai Meu Deus do céu Deixa eu ir pra escola Senão eu não vou acabar Não indo nunca Ai Meu Deus do céu Todo mundo fica falando Que eu tenho que estudar logo Fazer as minhas coisas logo Me formar logo Porque Meu vovô Nero Tá ficando velho E eu vou ser o próximo Hokage Era pra ser o minha mãe Ou o meu pai, né? Na verdade é a minha mãe Porque minha mãe Sempre que sonhou com isso Ai Mas tudo bem, né? Deixa eu ir pra escola Que acho que é a melhor coisa Que eu faço Será que ninguém chegou ainda? Será que ninguém chegou ainda? Não Não é possível Que ninguém chegou ainda Não, não, não Será que eu tô Muito cheiro aqui na escola já? Ai Meu Deus do céu Ai Já que eu cheguei um pouquinho Adiantado Eu já sei o que eu vou fazer Numa coisa que é Tradição de família Eu fiquei sabendo Que o meu vovô Naruto E o meu pai Quando eles eram pequenos Eles sempre No primeiro dia de aula Eles sempre Estragavam O rosto do Hokage, né? Então eu tenho que fazer A mesma coisa Eu acho Ai Mas eu só vou dar uma pintadinha No rosto do meu vovô Naruto Assim ele vai ter Ele vai ter mais atenção Pra mim Ele vai falar mais comigo E vai ter mais tempo Pra mim É Certeza E assim do meu pai Aonde que é que ele esteja Ele vai sentir também Que eu tô aqui Eu tenho certeza Então eu vou fazer isso Deixa eu vir Ai meu Deus do céu Será que eu vou ter que pular mais alto? Sério isso? Ai Meu Deus do céu Tá Deixa eu ir pra lá Deixa eu ir pra lá Ai Deixa eu ir lá pra cima Ai meu Deus do céu Tá Deixa eu ir lá pra cima Deixa eu ir lá pra cima Meu Deus do céu Tá Eu preciso chegar lá O mais rápido possível, né? Eu tenho que chegar lá O mais rápido possível Pra fazer isso Ai Eu espero que ninguém veja Fazendo isso Meu Deus do céu Que se alguém ver Eu tô ferrado Ai Ai meu Deus Eu não tinha onde parar ali Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não tenho onde parar ali Ah Sério isso? Sério isso Que não tem aonde subir aqui? Ai meu Deus Nunca pensei Que ia ser tão difícil Subir lá pra cima Do rosto do meu avô Ai Que droga Que droga Que droga Que droga Que droga Deixa eu ver Pra onde que eu vou subir Tudo bem Calma 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 Eu ainda sei onde eu vou subir Eu vou subir É por aqui Por que eu não pensei nisso antes? Aqui Beleza Beleza Aqui Agora eu tenho que dar um pulo muito alto Pra chegar lá em cima Vai Três Dois Um Ai Não consegui Tá Ai meu Deus Tá sendo complicado Subir ali Nunca pensei que seria tão complicado Subir No rosto do Hokage Meu Deus Nossa Eles fizeram muito alto E se eu usar muito Da minha energia As pessoas vão ver As pessoas não podem ver Que eu tô Que eu consigo pular tão alto Com essa idade Elas não podem perceber isso Mas tudo bem Cheguei 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 aqui Cheguei Cheguei Tá 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 Tudo bem Tudo bem Agora eu tenho que começar A pintar o rosto deles Não era só do meu vovô Porque os outros Hokage São pessoas muito respeitadas São pessoas muito respeitadas Então vamos fazer uma caricatura aqui Vamos fazer um negócio bem bacana aqui Ai que engraçado Ah O meu vovô Não vai me ver muito Ele vai ficar Ele vai ficar muito Tipo Ele vai achar que era coisa de família Que foi coisa de família Que todas as pessoas da família Têm que fazer isso Tenho certeza Tenho certeza Certeza absoluta Que ele vai achar isso de mim Certeza 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 Agora outra cor Outra cor Aqui Beleza Ai tá ficando muito bacana Tá ficando muito bacana mesmo Ai meu Deus Ah Olha isso Olha isso O que que meu vovô Naruto Vai pensar de mim Ih Eu vou fazer um narigão aqui nele Vou fazer um narigão de palhaço aqui ó Aqui eu acho que é o nariz dele né É Vou fazer um nariz de palhaço nele Ai meu Deus Ele vai ficar muito bravo Vai ficar muito bravo Vai ficar muito bravo Ai meu pai Meu pai ia achar mó engraçado Se ele estivesse com a gente né Ai meu Deus Eu tô com muita saudade do meu pai mesmo Eu preciso muito me formar logo Mas tá Agora eu tenho que ir pra escola além Eu espero que ninguém tenha visto isso Senão eu tô ferrado Ei Você é em cima Sai da em cima Para de bichar o rosto no local Eu vou falar pra ele agora Ai meu Deus do céu Quem tá fazendo isso Ai Morreu 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 Ai não 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 Meu Deus do céu Não 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 Agora eu ferrei com tudo Não 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 Ai meu Deus Eu vou falar pra ele agora Obrigado.